Vem de semana de novo, eu estou no meio do fogo, na maior curtição Aqui só tenho alegria, eu gosto dessa folia, essa é a minha paixão Eu danço e verbo cerveja, eu ganho de suramens, eu agi com a galera Estou louco pela loirinha, entro-lhe o namo latim, nossa morena me espera E o povo todo pulando, e o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom Está todo mundo pulando, e todo mundo a cantar, mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom Está todo mundo pulando, e todo mundo a cantar, mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo Estou no meio do fogo Na maior permissão Aqui só tenho alegria Gosto dessa folha Essa é a minha paixão Eu danço em ver de cerveja Eu grito e subo na mesa Eu acho que com a galera Estou louco pela loirinha Eu grito e subo na mulatim Mas a mão vem na mistura E o povo todo colado E o povo todo gritado Mexe, 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 é bom Mexe, mexe, é bom Tá todo mundo colado E todo mundo é cantado Mexe, mexe, é bom E o povo todo colado E o povo todo gritado Mexe, mexe, é bom Mexe, mexe, é bom Tá todo mundo colado E todo mundo ha cantado Mexe, mexe, é bom Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Amém.